Oi pessoal, aqui é o Rafael Prekladini, que eu sou o diretor do Tecnocook. Estou gravando esse vídeo especialmente para o blog Mercado Digital, da jornalista Patricia Knebel. Estou aqui em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, diretamente do Global Summit da Singularity University. O Summit é um evento de 1.600 pessoas de diversos países, 70% são estrangeiros. E aqui a gente respira tecnologia, disrupção tecnológica, futuro, muita discussão sobre tendências. Aqui a gente está na área da exposição das empresas de tecnologia. Aqui tem uma área da Singularity, para entrevista, está rolando uma entrevista ali agora. Aqui tem a exposição, com as diversas empresas. Tem três empresas brasileiras. Tem uma empresa muito legal, que é a Braincare, que é uma empresa de São Paulo, que desenvolveu uma tecnologia para fazer a medição da pressão intracraniana usando métodos não invasivos. Eu medi a minha pressão ali, é simplesmente espetacular. Tem a Egalité, que é de Porto Alegre. Ela foi premiada como a melhor empresa na categoria prosperidade, dos 12 desafios globais da Singularity. E tem a Credit Dream, que é uma empresa de Recife, que trabalha com microcrédito, acesso a crédito para toda a população do mundo. Tem muitas outras coisas. Tem empresas na área de espaço, na área de desastres e resiliência. Tem realmente muita tecnologia. E aí E aí Obrigado.